CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Hoje nós comemoramos o dia do controle da poluição por agrotóxicos. Eu ainda vou utilizar o termo agrotóxicos porque a data é comemorada e lembrada como agrotóxicos. Mas nós sabemos que há uma iniciativa, uma tentativa de mudar essa designação de agrotóxicos para agroquímicos ou para um outro termo que seja menos agressivo para o setor rural. Bom, nós temos aqui como convidada a doutora Celina Dias. Ela é pesquisadora de recursos hídricos, formada em química e também em engenharia ambiental. Para falar do tema, para falar do assunto, doutora, bom dia. Bom dia, Éder, bom dia, CBN, os ouvintes que têm o privilégio de ter a CBN para poder veicular essas informações necessárias de responsabilidade social. Então eu trago aqui uma fala sobre os agroquímicos, tentando levar para a comunidade essas informações. Obrigado pela sua disposição e vir aqui à Rádio CBN para falar do tema. Bom, vamos começar justamente por essa tentativa de mudança de designação agroquímicos, agrotóxicos. O setor rural tem pedido para a sociedade entender que o uso dos agroquímicos ou agrotóxicos são necessários para o aumento da produtividade. E eles entendem que a designação agrotóxicos fica muito pejorativo, muito negativo para o setor, o que acaba trazendo ou criando uma esfera de entendimento errônea por parte da população urbana. O que a senhora pensa disso? Vou direto ao ponto. A Convenção de Estocolmo, o Brasil é signatário a partir de 2005. Então o Conselho Nacional de Segurança Química já colocou esse primeiro ponto de vista, trocar exatamente este nome de agrotóxico por agroquímico, que nós não temos os valores de concentrações passadas por uma investigação detalhada para certificar se realmente ele é um contaminante e se ele é tóxico ao meio ambiente e ao ser humano. Então, partindo deste princípio, o Conselho Nacional de Segurança Química pede para que a gente use o agroquímico e está correto. Porque para ele ser um tóxico, tem que apurar todos esses dados, nós temos que investigar esses dados e esse é o meu desenvolvimento, é o que eu tenho desenvolvido em pesquisa, que deverei publicar aí nos próximos anos, trazendo todo este conceito e toda essa mudança dos paradigmas e estar a favor do produtor rural. Não podemos condenar, chamar de tóxico, enfim, enquanto não há uma investigação sobre esses fatos. Bom, o ideal é que, então, os produtores entendam o uso racional do produto. Eu penso que o que intoxica é o excesso. Então o uso racional desses produtos seria o ideal. Tenho para mim que o que intoxica são os agrotóxicos que são obsoletos. Os que hoje são aplicados na nossa agricultura, e vou falar mais específico em Mato Grosso do Sul, mesmo porque eu sou de Mato Grosso do Sul, e sou altamente favorável à alimentação que chega na minha mesa. Então o estudo molecular, a nível da pesquisa tecnológica, do desenvolvimento da molécula, que chega na nossa agricultura, ela alcança patamares maravilhosos para garantir a nossa segurança e qualidade de vida. O que me preocupa mesmo são os focos e onde estão os agrotóxicos obsoletos, os agroquímicos obsoletos, aqueles que no passado eram utilizados sem o devido controle ou até mesmo por clandestinidade. Então é nesse ponto que eu bato muito, que eu reflito bastante e que divulgo em cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, em aulas que eu dou voltado nesse sentido. Então eu sou favorável sim à grande ideia da bandeira que a ministra, Tereza Cristina, segura desde a ida do período que ela assinou a favor sobre os agrotóxicos no Brasil, os agroquímicos no Brasil. Então voltado nessa esfera. E acredito muito que o governo Jair Bolsonaro, com sua equipe, venha prevalecer nesse sentido, para que façamos uma investigação detalhada em todos os pontos onde tem esses focos de possível contaminação, para depois trazer uma informação de fato, se aquela área está contaminada ou não. Bom, deixa eu ver se eu entendi então a sua colocação sobre o uso desses produtos agroquímicos ultrapassados, produtos que já foram superados por novas moléculas. Eles ainda estão no mercado, é isso? Não, muitos não estão, mas no mercado não podem ser produzidos. No Brasil, pelo menos, há uma proibição. Há então um controle rígido de produtos químicos com princípios ativos que já não são mais, são atuais, que já comprovadamente, que não trazem benefício, mas sim malefício. Isso. E existem, eu como tenho uma carreira de 25 anos em órgão ambiental do Estado, tenho vários contatos em relação a esses agroquímicos enterrados nos nossos solos. E são obsoletos. Qual é a origem, qual período que eles foram enterrados? Exatamente. Isso tem que passar por uma investigação detalhada para podermos termos esses dados. A ideia era dar um fim nesses produtos que já estavam proibidos. Ou pelo menos esconder e mascarar, né? Aí usar em outra oportunidade, esconde para utilizar. Não sei, é isso, a gente não pode certificar. Então precisa de uma investigação. Precisa de uma investigação nas áreas prioritárias. E de quem seria essa responsabilidade para fazer a investigação? Ah, isso nós temos a competência técnica na parte ambiental, então a pasta de meio ambiente, juntamente com defesa civil, secretaria de saúde, ministério de saúde e o ministério de agricultura. Mas não é fácil fazer essa investigação, né? Olha, não é tão complexo. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido, no gerenciamento de áreas contaminadas. Como eu disse, a Convenção de Estocolmo vem desde 2005 trabalhando nos estados. E temos sete estados no país que têm toda essa legislação já confirmada e trabalhando nos seus pontos focais. Mato Grosso do Sul está caminhando para o gerenciamento de áreas contaminadas e, logo, acredito que, politicamente, teremos institucionalizado, sim, esse gerenciamento para trabalhar essas áreas. Existe clandestinidade na produção desses produtos que não são aprovados por lei? Ah, existe. Existe porque o que a gente pega de contrabando, o que passa na nossa fronteira, são os colombianos. Paraguai, em especial? Vem diversos outros, não só do Paraguai, mas vem de diversos outros países. Mas a fronteira é Paraguai e Bolívia. Passa pela fronteira, então, de onde que vem, para onde que vai, isso a gente não tem a certeza, enquanto não tivermos esse controle de investigação. A consciência do usuário, que seria o produto rural, seria o mais importante. Ele está consciente e ciente de que o produto não vai trazer ou fazer um bem para a sociedade. Pode ser um bem econômico para ele, mas para a sociedade não. Eu faço até aquele cenário, sabe, Éder, de um produtor rural, olhando os seus hectares, 5 mil hectares da sua plantação, ele visualiza, poxa, estou produzindo alimento para a população, isso é um prazer. Será que tem aquele cenário no produtor de olhar o seu hectare e dizer assim, quantos eu estou matando? Então, essa preocupação, nós temos que caminhar juntos. Doutora, eu tenho defendido, assim como existe a filosofia do pensamento econômico e de outros segmentos, eu tenho defendido a criação, desenvolvimento do pensamento filosófico do agronegócio. E eu vejo que esse ponto onde há o envolvimento, há a consciência do produtor em produzir para quem, para quem e como é muito importante. Criar um pensamento filosófico para o setor rural é fundamental. Fundamental. E hoje a classe, a entidade de classe que representa esse produtor rural, está preocupado, está focado nesse sentido. E o caminho é esse, mas temos que caminhar junto. Acho que a questão ambiental é fundamental nesse momento. E temos que buscar recursos, não só recursos financeiros na parte da economia brasileira, mas temos que buscar recursos também acadêmicos, para poder trazer isso para a nossa sociedade e informar o que é certo, sem veicular os fake news. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que a gente tinha que mudar esse dia. Tinha que ser o dia da consciência do controle de produtos químicos. E não ser um dia de cobrança ou de pressão por parte das autoridades, por parte do poder público. Mas eu acredito que deveria ser um dia de consciência do uso racional desses produtos. Buscando isso, esta chave, eu quero dizer que condenar o produtor rural, vamos parar com isso. Não vamos condenar quem produz nesta terra, no nosso solo, Mato Grosso do Sul. Não vamos condenar, não. Vamos apurar os fatos e vamos buscar trabalhar juntos, sem a parte da fiscalização também atrapalhar nesse sentido. Porque eu acho que fiscalização é um termo que está obsoleto também. Tem que ser mudado, tem que ser reformulado. Ok, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Nós conversamos com Celina Dias, doutora em pesquisa de recursos hídricos, química, engenharia ambiental, que fala sobre o dia do controle da poluição por agrotóxicos ou agroquímicos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. E 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 a D